Pra uma ectação noturna eu vou usar um óleo de coco, mas podem usar qualquer óleo vegetal que vocês tiverem aí. Eu apliquei por todo o comprimento do cabelo e massageei bem a raiz. Depois eu fiz um coque frouxinho e fui dormir. Uma dica é colocar uma toalha no travesseiro pra seu cabelo não sujar o travesseiro de óleo igual eu fiz. E depois no dia seguinte eu acordei e já fui lavar o cabelo. O que nem tá faltando aqui ó? Aqui. Eu quero ver, eu quero ver o meu vídeo. Vai eu vou aparecer no vídeo. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, eu vou aparecer no vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.